Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item grátis aqui galera da série, os bizarrões galera, porque isso aqui é bizarro, beleza, tá escrito aqui face 2012, será que é uma face antiga, não sei galera, não sei porque eu nunca vi, vou tá obtendo aqui o meu, beleza, e vou tá deixando o link aí na descrição desse vídeo pra você estar resgatando, certo galera, então galerinha é isso, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, e adiós e tchau